Considerado o lugar mais feliz da Terra, a Disney World tem a sua cota de segredos obscuros que vão desde assombrações, mortes trágicas e políticas estranhas. Sejam bem-vindos ao Sempre Halloween. Eu sou a Monique e hoje eu vou falar sobre um destino que é quase unânime quando se trata de diversão. Se você gosta de casos estranhos e histórias misteriosas, se inscreva no canal para mais conteúdos. De acordo com o site de viagens americano Wonder Wisdom, uma enquete entre visitantes dos parques afirma que 79% das pessoas acreditam que a Disney é assombrada e já tiveram ou conhecem alguém que tem uma história estranha para contar. Hoje eu trago algumas delas. Você já se perguntou quantas pessoas já morreram na Disney? Existe uma diferença entre morrer e ser declarado oficialmente morto. De acordo com alguns ex-funcionários, existe uma política na empresa. Ninguém pode morrer na propriedade Disney. Eles precisam garantir que as vítimas de acidentes sejam removidas dos parques antes de serem declaradas mortas por um médico. Essa máxima ficou amplamente conhecida no livro Inside the Mouse, mas acabou se tornando uma lenda, já que por motivos contratuais nenhum ex-funcionário pode falar mal da Disney. Então essas informações sigilosas são dadas por anônimos. Uma razão pela qual há tantos segredos obscuros na Disneylândia. Outra política bizarra foi relatada por um usuário do Reddit quando seu instrutor de mergulho ofereceu a ele um emprego como pateta no cruzeiro Disney. Ele animaria a piscina, mas uma cláusula contratual chamou sua atenção. Caso ele começasse a se afogar, seria levado pelos salva-vidas, ainda fantasiado para não perturbar as crianças, e os primeiros socorros não seriam prestados no local. As causas de morte mais comuns entre crianças nos parques são afogamento e atropelamento. Lane Graves, um menino de dois anos, estava brincando na Lagoa dos Sete Mares com sua família em 2016, quando foi sequestrado por um jacaré e arrastado para debaixo d'água. Seu corpo foi recuperado apenas no dia seguinte e a causa oficial da morte foi afogamento. Uma menina de sete anos foi esmagada por um ônibus de excursão no estacionamento da Disney Califórnia em 1985. Ela foi declarada morta no local. Trabalhar no mundo mágico Disney pode ser perigoso. Em 12 de abril de 2015, no Walt Disney World Speedway, na atração Exotic Driving Experience, um instrutor de direção Gary Terry, de 36 anos, morreu quando colidiu com o Trevor Watson, de 24 anos, que dirigia uma Lamborghini a 160 km por hora, na direção errada da pista. A atração foi finalizada e o local foi usado para expandir o estacionamento do Magic Kingdom. Um membro do elenco fantasiado que interpretava o Pluto no desfile diário da tarde foi atropelado e morto por um dos carros alegóricos do desfile em 11 de fevereiro de 2004. Javier Cruz tinha 38 anos e trabalhava na Disney há 8 anos. Em julho de 2018, um trabalhador da Disney morreu nos bastidores do Disney Caribbean Beach Resort quando o carrinho de utilidades em que ele trabalhava capotou e o prendeu no chão. Quando os socorristas chegaram ao local, o homem já estava esmagado. Em 1974, uma jovem chamada Deborah Gale Stone, de 18 anos, estava em um trabalho de verão quando foi esmagada entre um muro giratório em uma plataforma dentro da atração America Sinks. Ela estava no lugar errado durante um intervalo do passeio, mas não estava claro se isso era devido a um treinamento inadequado ou um passo em falso, já que a atração estava aberta há apenas duas semanas. Após o acidente, foram colocadas paredes de proteção e, desde então, os membros que trabalham no elenco relataram ter ouvido uma voz sussurrando para terem cuidado. Em 1966, um garoto chamado Thomas Cleveland, de 19 anos, tentou entrar escondido na Disney à noite para uma festa dos graduados do ensino médio. Ele pulou sobre uma cerca e caiu na pista do monotrilho. Um segurança o viu e tentou avisá-lo para descer, já que ele estava num lugar muito perigoso. Thomas tentou fugir, mas foi atingido por um trem monotrilho e arrastado por 12 metros. Antes do trem parar, ele morreu naquela noite. Um relato do Reddit de um ex-funcionário do elenco, que dirige o monotrilho, diz que existem histórias internas de um jovem correndo ao longo dos trilhos nos fundos do parque, bem no local onde Thomas morreu. Num minuto, a figura aparece e no outro some. E é muito assustador, principalmente quando algum segurança novato relata a experiência. Philip Struggle, de 18 anos, estava completamente bêbado quando pulou o muro do parque e se afogou tentando manobrar um barco em manutenção em 4 de junho de 1983. Ele acabou batendo em uma pedra e foi jogado na água. Seu corpo foi localizado uma hora depois. Em 1984, Dolly Yang, de 48 anos, estava na atração Matterhorn. No meio do passeio, Dolly retirou seu cinto de segurança para ajudar uma criança que estava sozinha no assento da frente e estava com medo. Ela se levantou, mas caiu na outra pista, bateu a cabeça na ponte e desmaiou. Quando o trenó seguinte apareceu, Dolly foi atropelada. A pista teve que ser desmontada para retirar os pedaços de seu corpo. Algumas pessoas dizem que viram Dolly. Um relato do Reddit diz o seguinte. Trabalhei nesse passeio por vários anos e nunca a vi, mas eu a senti. Depois que o passeio fecha, duas pessoas têm que andar na pista, uma de cada lado da montanha. Esse procedimento é feito para retirar itens perdidos dos trilhos. Toda vez que eu tinha que fazer isso, eu tinha uma sensação desconfortável, como se alguém estivesse me observando. Eu sempre dizia, Oi, Dolly, no local onde ela morreu. Esse trecho ficou conhecido como Dolly's Deep. Ali, as luzes do túnel sempre queimavam. Em seis anos, acho que nunca vi aquelas luzes funcionando. Eu odiava verificar a pista no final do turno. A Disney é um destino onde muitas pessoas desejam comemorar aniversário, fazer pedido de casamento, curtir férias, mas também é um destino para pessoas que desejam finalizar suas vidas. Um homem de 75 anos pulou da varanda do nono andar do Hotel Disneyland em 1994. Em 12 de setembro de 92, um homem chamado Alan Ferris ficou na frente da bola de golfe do Epcot, apontou uma arma para si mesmo e atirou na própria cabeça. Mas ele não morreu e ficou ali na frente de todos os turistas agonizando. Foi mantido vivo por meios artificiais até deixar as dependências do parque, que foi declarado morto no Centro Médico Regional de Orlando. Um homem de 23 anos pulou do 14º andar do Hotel Disneyland em 1996. Ele não era um hóspede do hotel. Ele apenas foi ao local com essa intenção. Em 22 de março de 2016, um homem pulou da torre interna do Disney Contemporary Resort. Relatos de testemunhas afirmaram que os monotrilhos fecharam temporariamente, enquanto as autoridades rapidamente cercavam a área da cena. Depois, uma equipe de limpeza chegou para limpar os vestígios de sangue e a atração reabriu logo em seguida. Os parques também são o último desejo de muitas pessoas. Ocasionalmente, pessoas espalham sorrateiramente as cinzas dos entes queridos falecidos na Disneylandia. Em outubro de 2018, funcionários da Disney foram entrevistados pelo Wall Street Journal e relataram que a prática de espalhar cinzas nos parques é tão popular que a equipe de manutenção tem um código secreto para isso e utilizam um aspirador com um sistema de filtro de ar que capita partículas de poeiras ultrafinas. Um zelador disse ao jornal que a mansão assombrada tem tantas cinzas humanas que nem é engraçada. Em 2014, funcionários da mansão encontraram uma urna vazia enterrada no canteiro perto da entrada do passeio com uma placa que dizia A urna estava vazia e aparentemente as cinzas da avó foram espalhadas dentro da atração. A urna foi colocada nas passarelas acima da cena do cemitério. Rick Lee Yama, de 18 anos, pulou nos trilhos do Extinto People Mover em Tomorrowland em agosto de 67. Ele queria mudar de lugar e saltou de assento em assento mas ele prendeu o pé e foi atropelado por um carro que se aproximava. Treze anos depois, Gerardo Gonzalez morreu da mesma forma em 7 de junho de 1980 saindo de uma carona e tentando manobrar de carro em carro só que dessa vez ninguém notou que seu corpo foi arrastado por centenas de metros até ser notado por um funcionário. Desde então, membros do elenco e convidados relataram avistamentos de fantasmas na atração. Em 1979, uma mulher chamada Debbie, de 31 anos, passou mal depois de andar na Space Mountain. Ela estava tão desnorteada que não conseguiu sair do veículo então resolveu ficar sentada até passar a tontura mas infelizmente o brinquedo recebeu novos passageiros e saiu em uma segunda volta. Quando Debbie chegou ao destino final, já estava semiconsciente. A vítima foi levada para o hospital Palm Harbor onde permaneceu em coma e morreu uma semana depois. Desde que implantaram monitoramento de câmeras nos parques, alguns funcionários dizem ver um passageiro no brinquedo que ao final da atração desaparece e eles insistem em dizer que Debbie que permanece em seu assento. Um caso semelhante ocorreu com uma espanhola de 23 anos que saiu do passeio do Indiana Jones reclamando de uma forte dor de cabeça. Ela foi hospitalizada no mesmo dia com uma hemorragia cerebral e morreu pouco depois, em 1º de setembro de 2000, de um aneurisma. A família processou o parque por morte injusta e afirmou que a vítima morreu devido a uma agitação violenta e estresse imposto pelo passeio. Você conhecia algum desses casos? Nenhum lugar está livre de tragédias e essas histórias provam isso. Aqui no canal tem uma playlist de lugares assombrados onde aconteceram coisas terríveis. Eu vou deixar aqui na tela final. Se chegou até aqui, verifica se está inscrito. Muito obrigada e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá! Tchau! 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 Tchau!